Muito boa noite a todos, antes de mais sejam todos muito bem-vindos à nossa conferência do X39, do adesivo das células taminais, para quem está a pensar, mas o que é isto que a Carla nos está a falar? Não saiam aí dos vossos lugares, porque já 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 nós vamos explicar aquilo que nós temos para partilhar com vocês todos hoje. Então, antes de mais, eu quero mesmo dar as boas-vindas às pessoas novas que estão aqui hoje pela primeira vez. Bem-vindos a todos, nós também estamos em live no Facebook, portanto quem estiver a assistir também agora em live no Facebook, bem-vindos a todos que aí estão, ou quem está a ver a gravação futuramente no outro dia, sejam todos muito bem-vindos e fiquem até ao final, porque realmente nada é por acaso e se nós estamos aqui a partilhar esta informação com vocês foi porque alguém um dia também partilhou connosco e realmente este produto está a fazer toda a diferença na nossa vida. Então, hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial connosco, que mais à frente ela vai também partilhar o resultado dela com este produto e vai também explicar a nós, hoje vai ser ela, que nos vai explicar como é que este produto funciona e depois eu volto novamente também para partilhar com vocês, para os interessados, para aqueles que querem saber como é que o podem adquirir e eu depois volto e também vou explicar tudo como funciona. Mas, antes de mais, eu vou partilhar aqui o meu ecrã com vocês, porque quero-vos deixar aqui um pequenino vídeo, não saiam daí, porque em seguida eu vou passar aqui à minha convidada, vou passar aqui à Inês e ela realmente tem aqui muita informação para partilhar. Antes de mais, como eu estava a dizer, eu acho que há um vídeo que para mim fez todo o sentido quando eu o vi e acho que vocês também deviam dar aqui uma vista de hoje, portanto não saiam daí e fiquem atentos aí nos vossos lugares, porque é realmente incrível. Nós todos esperamos que age gracefully, para que possamos aproveitar nossos anos depois full de energia, vitalidade e boa saúde. Mas, então, com o tempo, com a gente, nosso corpo começa a mostrar sinais de que as coisas não são como eles já era. A energia, a pele, a dor e a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, a dor, tudo parece que tudo vai deslubar. Unless você está usando LifeWave. Desde 2004, LifeWave está vendendo sua incrível, a tecnologia de vida-enhancante para pessoas de todo o mundo, sempre ajudando o corpo a fazer o que era designado para fazer, apenas melhor. E, como se diz, o melhor ainda é para vir. David Schmidt, o nosso fundador, a força de criatividade, e o mundo-class inventor behind LifeWave technology, tem recentemente alcançado algo no campo de ciência regenerativa com um único LifeWave patch que os pesquisadores de anos e bilhões de dólares não puderiam. Introducing LifeWave X39, the world's first product ever to activate stem cells. A true breakthrough in regenerative science that helps restore our bodies to a healthier, more youthful state in a way no other product can. The secret? By harnessing the power of LifeWave's patented phototherapy, X39 uses light to elevate a peptide proven to signal the activation of stem cells. Think about it. These are the cells that generate and regenerate all the cells and structures of the human body. They're the building blocks for our organs, tissues, blood, and immune system. They also serve as an internal repair system, everywhere. But as we age, stem cells become less effective. Their ability to repair damaged tissue is reduced. In fact, by age 60, they've slowed dramatically. But all that changes when just one LifeWave X39 patch is placed anywhere on the body each day. Instead of older and less effective stem cells, X39 supports the production of younger and healthier stem cells. This amazing level of control over your vitality and well-being was simply not possible, let alone this easy, until now. And the best part? Like all LifeWave patches, X39 is safe, non-invasive, and incredibly cost effective. Look what people are saying about LifeWave X39. Backed by clinical studies, multiple patents, and 20 years of development, any one of these benefits would be impressive. But X39 is so effective, it can influence everything about your body, how you look, feel, perform, and heal. It's time you experience the power of X39. Imagine investing in companies like these when they first went public and riding their growth to where they are today. Those who made wise decisions to get involved gained incredible wealth. Now it's your turn. When it comes to regenerative anti-aging science, stem cells are the future. And thanks to LifeWave, you are at the forefront of it all. Don't miss out. X39 puts you on the threshold of explosive growth in your business like no other product ever could. And all you need to do is try it and share it with others. The LifeWave X39 patch, an absolute breakthrough. For your body, for your business. Live long, live well, live younger. Experience the power of LifeWave today. Muito bem, espero que tenham gostado do vídeo e que já tenham percebido mais ou menos aquilo que se vai passar aqui hoje. Eu adoro este vídeo, acho que me faz todo o sentido. Mas vou já passar, já de seguida, a palavra à minha colega Inês. Inês, para mim é um grande orgulho de estarmos aqui hoje porque acompanhei o teu início dentro da jornada do Martin de Rede e dentro desta indústria. Portanto, acompanhei todos os teus passos desde o início e tenho muito orgulho em ser a tua mentora e em poder ajudar passo a passo. E quero realmente agradecer aqui por teres aceito o desafio de hoje estares aqui connosco e de partilhares um bocadinho como é que conheceste esta indústria. Já agora também gostava que partilhasses com todas as pessoas que estão aqui hoje como é que também conheceste a LifeWave. E como é que tem sido realmente esta caminhada ao uso adesivo e realmente estás aqui hoje para partilhar com todas as pessoas que aqui estão. Também como é que elas poderão vir também a usar. E se nós estamos aqui, lembre-se mais uma vez, foi porque alguém te convidou, tal e qual como um dia também convidei a Inês. Um dia também me convidaram a mim. E eu sou muito grata à pessoa que me convidou e que me apresentou este produto, porque realmente através deste produto eu posso ajudar muitas pessoas a transformar a vida de muita gente. Inês, passo o microfone, é teu. E então, conta-nos tudo. Olá, boa noite a todos. Eu é que quero agradecer por me teres dado esta oportunidade de estar aqui a apresentar esta oportunidade aos meus e a todas as pessoas que estão aqui. É um grande orgulho e espero passar-vos a mensagem e da melhor forma. Então, para vos explicar um bocadinho de quem é que eu sou, além do meu nome, vocês já sabem. Eu tenho 24 anos, sou natural de Aveiro. Peço-lhes desculpa. Estou ouvindo-me atrás. Exatamente, exatamente. Sou natural de Aveiro, mas estou atualmente a trabalhar em Leiria, a estagiar como gestora de negócios no Santander. Formei-me em gestão, terminei em março os meus estudos, foi há muito pouquinho tempo. E o passo seguinte seria arranjar trabalho. Tive três meses a trabalhar na Zara, até que apareceu a oportunidade deste estágio no banco. Como é que surgiu aqui a Life Wave? Em julho deste ano, a Carla ligou-me e mandou-me muitas mensagens a dizer, com muito entusiasmada, a dizer que queria muito partilhar algo comigo, algo que tinha conhecido e queria muito que eu experimentasse. Mas eu confesso-vos que não dei-lhe alguma importância. Fiquei cética relativamente ao assunto e simplesmente não lhe dei-lhe ouvidos. O tempo foi passando... Não lembro, não lembro. O tempo foi passando, passou-se julho, passou-se agosto. Eu fui vendo algumas... Fui conhecendo melhor este produto através das redes sociais da Carla, até que dei oportunidade de assistir uma apresentação como vocês todos estão a ver esta, igual a esta. e dei oportunidade e comecei a experimentar alguns adesivos e tenho-vos a dizer que rapidamente me rendi. Fiquei rendida realmente a estes adesivos logo nos primeiros dias, que eu senti uma energia fora do comum. Eu não posso beber café. Portanto, o que acontece? Acho que acontece a toda a gente. A seguir ao almoço nós estamos ali, assim, um bocadinho mais moldes no trabalho, assim, a sentir... Estamos menos produtivos. Também... E lá está aí, isso mudou com o adesivo. Comecei a sentir mais energia. O meu sono também ficou muito melhor. Não é que... Eu não posso dizer que dormia mal, mas parece que ainda senti que ainda dormia melhor, mais profundamente. Assim comecei a sentir o adesivo. E há um outro resultado que eu quero partilhar convosco, que vocês não conseguem ver, mas eu tenho imensos cabelos novos. É uma coisa impressionante. O cabelo realmente está a crescer como eu antes nunca tinha pressentido, nunca tinha notado o crescimento do meu cabelo. E hoje noto realmente através aqui dos cabelos pequenos, que são imensos e parece que são muito mais fortes. Posto isto, acho que já vos expliquei aqui um bocadinho. Já vos dei aqui um bocadinho a conhecer. Já vos dei aqui um bocadinho a conhecer quem é que eu sou e como é que isto surgiu para mim. E eu quero realmente que agradeçam à pessoa que vos convidou para estarem aqui hoje, porque realmente é uma oportunidade incrível. Assim como a Carla me deu a mim e me está a fazer tão bem a mim e aos meus, realmente agradeçam e tenham noção que isto realmente é muito bom. Pronto, e era isso que eu queria dizer. Agora, Carla, penso que podemos passar aqui à parte... Sim, podes partilhar o ecrã e podes começar a falar do famoso produtinho que a gente está todos a falar. Exatamente. O vídeo é este aqui, o X39. A Inês já vos vai falar sobre eles. Posso que posses partilhar o ecrã, certo? Consigo, sim. As pessoas já deviam estar aqui a pensar. Vá, passem, mas é o assunto principal, que é o que nós queremos saber. Façam todos aí um fixe, se conseguirem ver. Sim, força. Muito bem. Então, a embalagem que vocês estão a ver na fotografia é a nossa embalagem do nosso produto. Cada embalagem traz 30 adesivos e é para uso diário. Todos os dias usamos um e dentro da caixinha nós temos este pequenino, é muito pequenino, mesmo. Pronto. Então, este adesivo é não transdérmico. O que é que isso significa? Significa que nada passa para a nossa corrente sanguínea. Eu até vou tirar aqui o meu, que eu coloquei de manhã, já passaram as 12 horas. E então vou tirar aqui o meu, que de momento está na barriga, nós podemos usar o adesivo onde nós quisermos, vocês já vão perceber. Vou colocar aqui para vos explicar. Secular, não é? Pronto. Esta parte branca que vocês estão aqui a ver é composta por uma mistura de nanocristais orgânicos que, quando aplicado na nossa pele, faz o efeito de fototerapia. Isto é, o adesivo vai reter o calor do nosso corpo e vai refleti-lo de novo para a nossa pele como se fosse um efeito de espelho. Essa energia, esse calor, vai sinalizar um peptídeo que temos no nosso corpo, chamado de GHK, que é conhecido por diminuir com a idade e que, por sua vez, vai ativar, regenerar as nossas células staminais. Vocês devem estar a pensar. Então, se nada passa para a corrente sanguínea, como é que faz isso bem todo ao organismo? Posso dar como exemplo quando apanhamos sol. Quando apanhamos sol, o sol emite uma frequência energética para a nossa pele e a nossa pele automaticamente vai produzir vitamina D. Aqui é exatamente igual. Através da fototerapia, o adesivo colado na nossa pele, o corpo vai ativar as nossas células staminais. E é assim que funciona. É tal e tal assim. Por consequência desse processo, o nosso corpo vai se reparar, regenerar e rejuvenescer. Eu não sei se vocês sabiam, mas as células staminais são as células mais importantes do nosso corpo. Isto porquê? Porque são aquelas que são reparadoras do nosso corpo. Quanto menos atividade temos de células staminais a funcionar no nosso corpo, mais rapidamente envelhecemos e mais dificilmente nos curamos e resolvemos os nossos problemas de saúde, as nossas dores, as doenças, tudo o que for. Basta pensarmos numa criança, quando se magoa, quando tem um arranhão, uma cicatriz, o que for, ela engenera muito mais rapidamente do que um adulto na fase de meia idade, 50 anos, mais coisa, menos coisa, que demora muito mais tempo a curar-se. Por exemplo, o sono. Uma pessoa de meia idade ou mais, durante a noite, acorda com qualquer barulho, tem um sono leve, enquanto que uma criança tem um sono pesado. Até isso tem a ver com as nossas células staminais. À medida que os anos vão passando, vamos perdendo cada vez mais atividade das nossas células. E aí é que está o problema. Aos 35 anos de idade nós perdemos mais de 50% da atividade das nossas células staminais. E aos 60 anos perdemos quase toda a atividade das nossas células. Cerca de 90%. É muita coisa aí. 60 anos uma pessoa ainda é muito nova. Já vos puse aqui a par de alguns factos, agora quero-vos pôr a par de estudos que foram feitos. O adesivo X39 é o resultado de mais de 80 estudos clínicos e 20 anos de pesquisa. Está provado que com uma semana de uso do adesivo são repostos entre 3 mil a 4 mil genes que repara o nosso ADN para um estado mais jovem, mais saudável. Com 6 semanas de uso, o nosso sistema cardiovascular rejuvenesce 2 anos. E com 6 meses de uso diário, as nossas células staminais rejuvenescem 8 anos. É a tecnologia de reversão da idade. E o que é incrível é que é mesmo possível. As pessoas sentem-se num estado que nunca se tinham sentido antes. É algo incrível mesmo. As pessoas dizem, muita gente sente um efeito imediato. Isto porquê? Porque há um aumento de antioxidantes presentes no nosso organismo para combater os radicais livres. Ao combater os radicais livres, o que vai acontecer é que todas as inflamações que nós temos no nosso corpo diminuem. Ao diminuir alguma dor que nós tenhamos, essa dor vai passar. É normal que sentimos um alívio dessa dor que tenhamos. Porquê? Porque a inflamação diminuiu. E então, quais são os resultados que nós podemos sentir numa fase inicial? Mais energia. Porquê? Porque vai haver um aumento da energia celular. Então, é normal que nos primeiros dias a pessoa sinta menos cansaço, menos fadiga. Também falei da qualidade do sono em mim. Foi realmente um dos resultados. E muitas pessoas partilham comigo que realmente dormem melhor. Até podem não dormir mais. Podem não dormir mais horas. Mas sentem que realmente descansam. Realmente o sono é profundo. Estão realmente a descansar. O principal é o alívio da dor. Ou seja, como existe, como eu tinha dito, a diminuição da inflamação. Vai haver o alívio da dor. As pessoas vão se sentir mais aliviadas. Depois, por sua vez, as células estaminais vão também aumentar o colagênio da pele. E vão começar a notar uma diminuição das linhas de expressão e das rugas mais profundas. Mas normalmente aquilo que eu tenho ouvido é que esse resultado, as pessoas sentem mais diferença na pele, é quando usam entre... É normalmente entre as 4 e as 12 semanas. É quando já estamos a usar o adesivo há alguns dias consecutivos. As pessoas que fazem exercício físico notam também que têm um desempenho melhor no exercício e consequentemente uma mais rápida recuperação também. Não vão sentir tantas dores musculares. Não vão sentir o corpo tão cansado e fraco. Não. Vão sentir que estão a recuperar mais rapidamente o exercício que fizeram. Depois também é outra questão. É a redução das cicatrizes. Uma pessoa que mantém as suas células estaminais ativas a trabalhar bem, é normal que aconteça um fenómeno chamado remodelamento. Ou seja, a pele vai se modular outra vez. Vai melhorar a aparência das cicatrizes. Mesmo que até sejam cicatrizes antigas, existem relatos de pessoas que dizem que as suas cicatrizes estão muito menos visíveis. Eu já vos mostro fotografias mais à frente. Assim como as cicatrizes ficam menos visíveis, a cicatrização de feridas também é mais rápida. Ao aumentar o peptídeo que vos falei, o GHK, vai haver um aumento dos nossos fatores de crescimento. Ou seja, a pele vai crescer e vai se renovar muito mais rapidamente. Outra coisa fantástica que já falámos aqui também é ao nível da vitalidade e da disposição. Ao regenerar o nosso ADN, a pessoa vai se sentir muito mais jovem, vai notar logo a nível da sua saúde e da sua vitalidade. Por sua vez, o rejuvenescimento, quem é que não se quer sentir mais jovem, não é? Então, resumido, resumidamente, aquilo que podemos sentir, claro que isto depois difere de pessoa para pessoa, de corpo para corpo, de organismo para organismo. Umas pessoas sentem mais rápido umas coisas, outras pessoas sentem mais lentamente umas coisas. Lá está, isto depende muito de pessoa para pessoa. Mas se houver alguma dor, vai haver um livre dessa dor, a pessoa vai sentir que dorme melhor, mais energia e vitalidade, a aparência da pele também vai melhorar bastante, a melhoria no cabelo, o cabelo realmente cresce mais e fica mais forte, reduz a inflamação, a cicatrização rápida de feridas, melhoria na clareza mental, lá está, sentimos o nosso corpo, o nosso cérebro mais produtivo, um desempenho desportivo melhorado e a recuperação mais rápida de exercício e claro, muitos outros feedbacks que as pessoas nos vão dando, lá está, porque cada organismo é um organismo. Lá está. Então, posso-vos aqui a mostrar algumas fotografias. Reparem nesta menina que sofria bastante de acne na cara e vejam, com algumas semanas de uso adesivo, vejam como é que a pele dela melhorou. A questão das cicatrizes, vejam, em 5 semanas vejam a diferença da cicatriz desta perna, está muito melhor com o uso adesivo. Aqui outro testemunho ao nível da pele, vejam como a senhora ficou muito melhor da pele, do problema que ela tinha. Aqui, vejam a diferença de um ano de uso na pele, ela está muito mais jovem, com um ar muito mais saudável, vejam só a diferença, acho que isto realmente é incrível. Ao nível do cabelo, foi como eu vos disse, realmente o cabelo começa a crescer, eu não acreditava, eu sempre tive o cabelo fininho, passei há cerca de 2 anos por um problema de saúde, de que me caiu muito cabelo e entusiasmante, fiquei com o cabelo ainda mais enfraquecido e nunca tinha realmente notado o crescimento do cabelo assim, assim a olho nu, realmente eu a notar, nunca tinha notado, vejam só. E aqui outro testemunho ao nível da pele, realmente este senhor tinha aqui um grave problema de pele, vejam como ficou bem melhor. Então, vocês devem estar então a perguntar, como é que funciona então o adesivo? Já disse inicialmente, o adesivo é para ser usado todos os dias durante 12 horas, e porquê? Normalmente lá está eu coloco de manhã, faço a minha vida, após as 12 horas chego a casa, tiro o adesivo e descanso. Porquê? Porque o adesivo só tem a capacidade de estar ativo durante 12 horas, mesmo que ele esteja mais tempo na pele, já não está a fazer nada, já não está a estimular as nossas células terminais. Portanto, 12 horas com ele posto, colado na nossa pele, e 12 horas sem ele para descansarmos e para rejuvenescer. É importante, peço desculpa, não passei aqui o slide à frente, é importante beber muita água para auxiliar no trabalho do adesivo, e as pessoas também me perguntam, então, mas ó Inês, quanto tempo é que eu tenho de usar o adesivo? O recomendado é que se use o adesivo um mês por cada 10 anos de vida, ou seja, eu tenho 24 anos, significa que vou ter que usar no mínimo durante dois meses. Claro que eu não vou querer mais parar de usar, porque ainda por cima, à medida que vou estudando mais sobre este produto, que vou conhecendo os benefícios que tem para a nossa saúde, eu não vou querer mais parar de usar, mas o que acontece se parar de usar? Não acontece nada. O que o adesivo fez ao longo do tempo está feito, o organismo está tratado, as células terminais estão ativas e regeneradas, portanto, não vai acontecer nada. Aquilo que acontece quando deixarmos de ativar as nossas células terminais através de fototerapia, é que o processo normal de envelhecimento vai voltar novamente, e é só isso que acontece. Mas o recomendado, lá está, é fazer esse cálculo, um mês por cada 10 anos de vida. E agora, vou passar, agora que vos expliquei, já ficaram a perceber um bocadinho mais do nosso adesivo, vou passar então de novo aqui a palavra à Carla, para que ela conclua aqui esta apresentação, agora falando-vos um bocadinho da empresa, da LifeLab. Obrigada, Inês. Bem, eu estou... Se eu não conhecesse a empresa, eu já dizia assim, onde é que eu compro isto? Porque realmente foi fantástico, Inês, parabéns. Eu acho que todos nós que aqui estamos, perceberam tudo aquilo, que a Inês explicou aqui, perceberam a importância do produto que nós estamos aqui a falar, porque é realmente uma coisa extraordinária e fora do normal, correto? Se houver algumas dúvidas, alguma coisa que vocês queiram perguntar, portanto, podem perguntar no chat, alguma coisa que a pessoa que vos convidou, terá todo o gosto, e depois pode esclarecer as vossas dúvidas. Então, neste momento, estão vocês a dizer, uau, Inês, tu estás a usar esse adesivo, eu também estou a usar aqui o meu adesivo, Inês tirou o dela da barriga, como vocês viram. Eu, neste caso, estou a usar o meu aqui, mas o adesivo, ele é ativado com o calor do nosso corpo, portanto, nós podemos colocá-lo em qualquer parte do corpo. Nós recomendamos, ou atrás do pescoço, ou abaixo do umbigo, porque foi nestas zonas que foram feitos os estudos clínicos, mas o adesivo pode ser colocado nessas zonas, pode ser colocado diretamente no sítio, onde vocês têm a dor, ou em qualquer parte do corpo. Este adesivo foi criado por este senhor que aqui está, o David Smith, portanto, a empresa foi fundada, a LifeWave, em 2004, a LifeWave é a empresa que distribui este adesivo, e é realmente incrível, porque ele, além de ser o dono da empresa, é realmente o visionário e o nosso cientista. Então, eu não estou a conseguir passar do ecrã, não consigo fazer nada no meu ecrã, porquê? Inês, tens de parar o teu compartimento, paraste? Ah, já estou a conseguir, ok. Acho que o problema era mesmo aqui, a minha, a minha internet. Estão a ver, certo? Estão a ver. Então, como eu estava a dizer, a LifeWave, vou falar agora aqui qual é os pontos fortes da empresa, ela foi fundada em 2004, portanto, já lá vão alguns anos, já vão há mais de 18 anos, e é incrível, porque eles começaram com os adesivos, outros adesivos também trabalhavam a nível dos pontos de acupuntura, etc. mas quando a empresa lançou o X39 há sensibilmente três anos atrás, é que tem sido realmente uma loucura. O que aconteceu? A empresa, estamos a falar de uma coisa que é uma coisa que é patenteada, não é? Nós não temos concorrência, porque temos um produto completamente único, e a empresa, quando foi lançado o produto X39, esta embalagem aqui, nós falámos há pouco, a empresa deu um boom no mercado, e a empresa que estava a faturar uma média de 20 milhões por ano, passou para 280 milhões, portanto, vocês já podem ver o boom que foi esta empresa quando nós começámos a falar de células staminais. A LifeWave é uma empresa de biotecnologia, lá está, nós estamos a falar aqui de um produto que utiliza nanotecnologia, e que utiliza o marketing de rede como modelo de distribuição. O que é que é isto? O marketing de rede como modelo de distribuição? Tem a ver que este produto não está à venda em lojas. Se vocês quiserem adquirir este produto, tem que ser através de alguém que partilhou com vocês, porque ele é distribuído através do marketing de rede. Isto porquê? Por uma questão muito simples, porque no modelo tradicional de negócio, nós gastamos milhões em publicidade, milhões nos grossistas, nos retalhistas. Primeiro que o produto saia da fábrica e chega aos nossos bolsos, fica espalhado uma série de dinheiro por esta quantidade de intermediários. e quando é distribuído através do marketing de rede, ele vai diretamente da fábrica para o distribuidor, diretamente para nós. E vocês podem também adquirir o produto diretamente à fábrica, no entanto, tem que vir sempre recomendados de alguém. Ninguém consegue ir à Live Wave e comprar produto se não vier com um link de afiliado de alguém. Porquê? Porque a melhor forma que existe de nós a partilharmos isto com outras pessoas é o boca a boca, não é? Tal e qual quando eu, quando o meu amigo nos Estados Unidos me ligou a falar sobre este adesivo, foi um amigo que me ligou e nós acreditamos nos nossos amigos, nós confiamos nos nossos amigos, porque se é uma coisa boa para ele, é óbvio que nós gostamos de partilhar com as pessoas que nós mais gostamos. E então foi assim que aconteceu, tanto, ele ligou-me um dia a dizer que estava a usar este produto e que queria que eu experimentasse. E eu disse, ó, claro que sim, coisas para me sentir bem e coisas que retardam e o meu envelhecimento, eu acho que é isso que nós queremos. e foi assim também que eu comecei a usar através de algo que me ligou comigo. Agora, ele explicou-me na altura que eu podia comprar o produto do próprio site da empresa, diretamente através do link dele e comprava diretamente ao preço de venda ao público e esta embalagem com 30 adesivos custa 149,95 dólares, que é a mesma coisa e praticamente igual ao euro. E sempre que eu vou ter um, tenho um site, sempre que alguém vai à minha loja online e que compra uma embalagem de adesivos, eu ganho 50 dólares de comissão. Ou seja, a empresa agradece na minha encarna de eu partilhar com outras pessoas este produto e sempre que eu tenho alguém que vai à minha loja e que compra este adesivo, a empresa paga-me 50 dólares de comissão. No entanto, eu posso também dar a oportunidade de vocês se registarem como clientes preferenciais, porque já estão aqui a assistir a esta apresentação, vocês podem comprar como um cliente preferencial. O que é que é isso? É um cliente que faz uma subscrição mensal para usar este adesivo todos os meses. Está com a subscrição, depois pode ser cancelado a qualquer altura que vocês entenderem, ninguém manda em vocês. Mas por fazerem isto e por abrir uma conta no site e por se registarem como cliente preferencial, vocês vão poder adquirir o produto ao mesmo preço que eu compro, a 99,95. E mesmo assim, por nós darmos a oportunidade a outras pessoas de se tornarem clientes preferenciais, a empresa vai me pagar ainda a mim 20 dólares, ou seja, 20 dólares por cada cliente que compra o produto ao mesmo preço do que eu, não é? Porque se ela vai comprar ao mesmo preço do que eu, então o que é que eu ganharia? Então aqui, realmente, a primeira forma de comissão é mesmo a venda a retalho. Agora, a empresa também tem outro tipo de bônus, nós aqui não queremos ser vendedores, claro que eu adoro vender, mas gosto mais ainda de comprar coisas do que vender, e então nós temos aqui a oportunidade também de nós podermos desenvolver uma equipa dentro desta oportunidade. e aí então nós temos outras formas de ganho e não só aqui as vendas. Qual é que é a diferença aqui? A diferença é que se eu quero ser representante da empresa, se eu quero ser embaixador da empresa, eu tenho que ser como se fosse uma franchizada, não é? Tenho que adquirir alguns produtos e a empresa disponibiliza-me estes 5 pacotes de produtos. Portanto, a pessoa pode se registar com o produto que quiser, uma pessoa quando vai ser representante da empresa e vai fazer vendas ou vai mesmo criar equipa, tem que ter produto em casa, não é? Não vai só comprar um adesivo com uma embalagem de adesivos porque esta embalagem é para eu usar. Então, a empresa recomenda a aquisição de um destes produtos e o que é que vai fazer? Estes produtos, temos um bónus de introdução do produto para a pessoa que nos convidou. Então, sempre que eu tenho alguém que eu dou a oportunidade da pessoa se registar e de comprar um pacote de produtos, a empresa ainda me paga também comissão. Isto sim aos distribuidores, todos os clientes preferenciais já não fazem parte deste tipo de bónus, ou mesmo um distribuidor. Então, eu para ser uma distribuidora da empresa eu tenho de adquirir um PEC à minha escolha e então estes valores que eu estou a ver embaixo, seja, a única diferença dos pacotes é a quantidade de adesivos que tem no pacote e a comissão que eu recebo por vender um pacote deste. Vamos, por exemplo, dar um exemplo. Se eu vender alguém um pacote Gold, que é o terceiro pacote que vocês veem em cima do lado direito, esse pacote traz cinco embalagens destes adesivos, ainda oferece mais outra embalagem de adesivos e que me vai custar 499 dólares e 95 cêntimos, ou seja, sai mais ou menos a 99 dólares cada embalagem e a empresa ainda me vai pagar 100 dólares de comissão, por exemplo, neste pacote. Nos pacotes de baixo a diferença é que o platino custa 999,95, traz 12 embalagens, já me sai um bocadinho mais barato, já me sai a 84 dólares cada embalagem e ainda vou receber, ou seja, por eu vender os pacotes a alguém, ainda vou receber 150 dólares de comissão. No entanto, nestes últimos dois pacotes, tanto o platino como o diamante, tem aqui uma exceção que é realmente incrível, que é, se por acaso eu tiver alguém na minha equipa que compre o pacote platino, mas se eu já o tiver comprado primeiro, eu não sou obrigada a comprar nenhum dos pacotes igual às pessoas da minha equipa, mas se eu tiver alguém para comprar um pacote platino e eu que lhe dou a oportunidade, eu já que tiver alguma vez comprado algum pacote platino, em vez de eu receber 150 dólares passa para 300 dólares e no pacote diamante a mesma coisa, portanto em vez de eu receber as 200 dólares de comissão que aí está, se eu tiver comprado o pacote antes de alguém da minha equipa comprar, se eu liderar pelo exemplo, em vez de eu receber 200 dólares eu recebo 500 dólares por cada pacote diamante que alguém da minha equipa compre este pacote. Então aqui a empresa realmente ajuda mesmo numa fase inicial é paga um bónus bastante interessante de introdução do produto, para mim este bónus é simplesmente incrível. Eu claro comprei logo o pacote diamante, eu gosto de comprar logo, como eu disse, eu gosto muito de vendas, mas eu gosto mesmo é de compras e então claro que se era para ganhar mais e se era para ter muito produto eu comprei o pacote diamante e posso dizer que não chegou quase para uma semana, portanto eu ao final de uma semana tinha toda a gente a pedir-me os adesivos e realmente tive que comprar muito mais produtos e estou muito entusiasmada porque é raro o dia ou dois em dois dias que eu não estou constantemente a fazer encomendas, tenho sempre a DHL a bater-me à porta ou o senhor já sabe onde é que é tudo porque ele vem cá não sei quantas vezes por semana me entregar produtos e é realmente incrível. Continuando, vamos agora falar do bónus de equipa, este bónus de equipa o que acontece? Nós vamos ao dar esta oportunidade a outras pessoas, ou seja, a nossa equipa vai começar a faturar e nós aqui dividimos em duas equipas, ou seja, as pessoas vão se juntar à minha equipa e eu vou ter as pessoas numa equipa da esquerda e numa equipa da direita e ambas elas vão começar a vender adesivos, a comprar adesivos e isso vai haver uma faturação e essa faturação como em Portugal é o euro, os Estados Unidos é o dólar, nós temos várias moedas a nível do mundo, a empresa está em muitos países e então tem que haver uma moeda interna única para nós sabermos quanto é que nós faturamos, isso é igual para toda a gente. Então aqui nós equivalemos aos pontos, então vamos dar mais ou menos uma ideia que mais ou menos a nossa equipa cada vez que alguém compra uma embalagem destes adesivos isto vale 77 pontos, não é? Então vamos imaginar que sempre que a minha equipa da esquerda faz 660 pontos, não é só, ou seja, a minha equipa o acumular daquelas pessoas todas e há muita gente que eu nem conheço, não é? Eu dei a oportunidade por exemplo vai a Inês, a Inês pode trazer a Maria, a Maria do Submaral, portanto é pessoas que nunca mais acabam porque vamos passar a palavra uns aos outros. Então, sempre que a minha equipa por exemplo da esquerda fatura 660 pontos e a da direita 330, portanto sempre que estes 77 mais 77 mais 77 acumula de um lado e do outro estes valores que eu falei aí quer dizer que eu fecho um ciclo e que a empresa paga-me 50 dólares. Agora, façam as vossas contas, ou seja, muita gente a movimentar este produto é normal que este bónus estes 50 dólares por ciclo nós podemos fazer vários ciclos por dia podem fazer ao minuto ou à hora ou ao dia ou ao mês tem a ver com a quantidade de pessoas que está na vossa equipa e este bónus tem um teto mensal de 25 dólares por semana ou seja, mesmo que vocês faturem mais façam mais 25 mil Carla, peço desculpa 25 mil não é 25 eu não disse 25 mil não 25 mil ainda não a pensar nos chifros não é 25 mil 25 mil dólares por semana estamos a falar de 100 mil euros por mês é realmente aqui incrível e é daqueles bónus que vai crescendo 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 porque nós não conseguimos pôr limite à quantidade de pessoas que está juntando à equipa e que vai adquirindo este produto portanto este bónus aqui tem este teto de 25 mil dólares por semana 100 mil por mês agora o bónus de lideranças é um bónus que nós ganhamos sobre a nossa equipa um bónus que nós ganhamos sobre o bónus anterior ou seja vamos imaginar que eu tenho as pessoas que eu recomendo e que eu inscrevo diretamente por mim são consideráveis o meu primeiro nível portanto eu posso inscrever com o meu primeiro nível a quantidade de pessoas que eu quiser que serão sempre o meu primeiro nível portanto elas na nossa equipa até podem ficar localizadas mais abaixo mas a empresa sabe que são o meu primeiro nível e sobre o meu primeiro nível eu ganho 25% sobre o meu segundo nível que é o quê? É as pessoas que eu coloquei na equipa mas que elas já colocaram outras portanto esse são o meu segundo nível nós ganhamos 20% e sobre o terceiro nível nós ganhamos outros 20% portanto aqui não tem limite e quando nós começamos realmente a coisa ficar séria é aqui que veio o dinheiro grande porque aqui nós temos o quê? Temos que ajudar as pessoas a ganhar dinheiro no bónus anterior porque este bónus é sobre o que as pessoas estão a ganhar no bónus anterior e é realmente fantástico o bónus de liderança e agora continuando realmente como é que vocês perguntam como é que vocês podem registrar então a minha recomendação é que se tornem parceiros da empresa podem se tornar clientes preferenciais apenas mas se quiserem ter acesso a este tipo de comissões tornem-se um parceiro vocês podem se registrar no site apenas por 25 dólares e 95 cêntimos ou então podem logo comprar um pacote de que eu falei lá atrás e a taxa dos 25 dólares já não é paga portanto já tem a oferta portanto só pagam a taxa para se tornar parceiro para o caso não adquirir nenhum pacote de produtos ao fazerem isso vão logo ter acesso ao vosso escritório virtual vão ter uma aplicação para o vosso smartphone onde a aplicação é uma coisa do outro mundo com as ferramentas todas de marketing digital que vocês necessitam para poder desenvolver este negócio vão também poder ter logo desconto imediato logo a partir do primeiro dia em qualquer produto comprem de 35% na aquisição dos produtos depois ficam logo posicionados também na equipa vão ter acesso a ferramentas de marketing vão ter acesso a formação mesmo com os médicos da empresa nós temos eventos também a nível mundial e a nível europeu e também vão fazer parte dos nossos grupos de apoio aqui são alguns clubes que nós temos também não só a nível de Portugal mas também a nível do mundo inteiro temos uma equipa espalhada por todos os cantos do mundo então aqui a minha recomendação é que como eu disse ou torna-te um cliente preferencial ou escolha o teu pacote de produtos e comece a usar os produtos portanto fala com a pessoa que te convidou para estar aqui hoje porque eu acho que é realmente incrível tu poderes usar este produto que vai mudar completamente a tua vida o negócio neste momento pode não ser aquilo que tu procuras mas eu acredito que nós quando estamos a usar um produto que nós gostamos e que está a mexer connosco eu acredito que tu é impossível não partilhares com outras pessoas porque o ser humano quando está bem quando tem uma coisa boa nós partilhamos com toda a gente basta nós vermos se nós somos um bom restaurante ou se fizemos um bom filme que nós gostamos nós partilhamos isso com outras pessoas e ninguém nos paga para nós fazermos isso aqui se vocês realmente começarem a usar este produto é impossível não falarem com outras pessoas e não quererem partilhar com eles e se a empresa vos paga por isso melhor ainda então por mim eu despeço eu quero agradecer à Inês pela fantástica apresentação que fez aqui do nosso X39 portanto falem com a pessoa que vos convidou falem com a Inês se foi ela que vos convidou para estar aqui hoje ela terá todo o gosto em vos esclarecer as vossas perguntas e vocês experimentarem este produto falem com a pessoa e dizem a Carla Inês todas as suas perguntas então eu quero experimentar este produto e talvez quem sabe se vocês ainda vão experimentar de bordo porque nós de vez em quando até gostamos de oferecer alguns adesivos para as pessoas experimentarem e ver os efeitos neles portanto falem com essa pessoa e nós estamos cá para vos ajudar tal e qual como um dia alguém nos ajudou a nós quando a mim nós estamos cá novamente na próxima quarta-feira em direto às nove e meia da noite portanto se tiverem alguma dúvida e quiserem novamente estar aqui connosco ou quiserem convidar alguém a estar aqui connosco nesta conferência sejam todos bem-vindos e vemos-nos então na próxima quarta às nove e meia e vamos lá todos aqui a pôr o nosso adesivo que aqui está beijinhos a todos e até à próxima semana e obrigada obrigada boa noite boa noite